E aí seus curiosos sejam bem-vindos ao canal quanto ganha hoje vamos fazer o vídeo atualizado do júnior bobinho 10 que está com 552 mil inscritos vídeo mais recente foi postado dia 14 de setembro de 2020 mais de 81 mil visualizações botei as roupas de manhã no bazar é o título do vídeo mais recente postado do canal já o vídeo mais assistido tem mais de 2 milhões e 700 mil visualizações manhinha eu sou cavalo doido é o título do vídeo mais assistido do canal até o momento já o primeiro vídeo foi postado dia 24 de maio de 2019 mais de 374 mil visualizações manhinha com cara de pijama dentro de casa é o título do vídeo mas agora chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber quanto ganha júnior bobinho com 219 vídeos carregados mais de 552 mil inscritos e um total de views que passa dos 77 milhões os ganhos do canal variam entre 1.900 até 30.400 dólares por mês porém para os cálculos a gente vai usar o menor valor estimado possível que é o que mais se aproxima do valor real convertendo esses valores para real valor mínimo mensal estimado é de 10 mil e 32 reais lembrando que esses ganhos são somente com as propagandas no youtube estão relacionados ao número de views nos últimos 30 dias que foram de mais de 7 milhões e 630 mil e aí seus curiosos o que vocês acharam então dos ganhos mínimos estimados do canal 10 mil e 32 pila por mês então comente a opinião de vocês que é muito importante aqui para gente e não esqueça curioso que é curioso se inscreve aqui no canal deixa aquele joinha esperto aqui para gente compartilha este vídeo eu fico por aqui aguardo vocês no próximo quanto ganha fui